Fala Gabriel Bom dia, bom dia Ô Zé Pra que que você vê essa mãozinha aqui? Quando você quiser falar, você levanta a mão Vai colocar agora Só vi agora Então não, começou agora mesmo, hoje né Não tinha não Ah, tem Quando quer falar alguma coisa assim, quando a gente tá apresentando Acho que levanta a mão aí, fica mais fácil Da hora, da hora Mas é que deve ser tipo, qual era o Zoom mesmo Tinha o negócio de levantar a mãozinha também É que alguns, algumas ferramentas do Zoom Eles não tinham aqui no Meet, né Agora eles já estão incrementando mais o Meet Tô ficando melhor Pessoal, vamos lá então Então vamos começar aí a nossa aula hoje de Física Fazendo os exercícios aí que nos restam aí da apostila Estamos na última aula Estava dando uma olhada na nota de vocês A nota de Física de vocês Não tá muito legal não A nota desse bimestre, né Só no Mal, mesmo naquela prova E eu não sei se com o lançamento das notas agora do Na ficha do Eureka Se vai resolver muito Mas assim, no cômputo geral Levando em consideração o Eureka E levando em consideração que ainda existe o simulado Acho que vocês já fizeram o simulado, né? Fizeram semana passada ou não? Ainda não, ainda não Não, simulado, se eu não me engano Semana que vem Então vai ser praticamente quase que a última semana do mês Mas levando em consideração tudo isso Eu acho que vocês caminham bem aí Menos do que se esperava aí Pessoas com prova de recuperação final Eu acho que no fim vai dar pra fechar Talvez a gente faça uma recuperação Pra quem quiser fazer Mas assim, quem tiver sem medo Vai ter que fazer uma N.O. antecipada Vamos esperar Talvez semana que vem ou na outra semana De Física, pelo menos, né? As outras, se vocês foram bem Então a gente pode fazer uma espécie de uma N.O. antecipada E vocês fazem Essa N.O. de Física E tenta recuperar um pouco dessa nota aí Não assim Não estou dizendo que vai interferir A maioria já está quase passando Ou está próximo de passar Mas tem algumas pessoas que ainda estão Com 61, né? Que ainda não atingiu ali A proximidade dos 70 pontos Fala, Risse Ô Zé, ainda falta A prova lá do SASE E o Eureka, né? Pra somar Então, mas aí Falta, falta Naqueles valores da falta Mas eu estou falando já assim Com Pelo menos com o Eureka, né? Com o Eureka Ainda falta A redação A redação A redação Eu não vou contar Esse primeiro Vou contar só Os oito pontos Mais cinco Que eu vou Aquela prova do SASE Jogar ela como cinco Aí vai ser mais Tranquilo Vamos ver Como é que Como é que vai ser aí Quem que é? O João Pedro? Pode falar, João Pedro Nada não Está vendo Ah, não, é o levantar a mão Vocês têm essa opção Só não sei se ela vai aparecer Quando a gente estiver Projetando aqui também, tá? Vamos lá, então A gente parou no elevador Na semana passada É, na verdade Quando a gente está projetando aqui Eu ouço o barulho Do levantar a mão Mas eu não ouço Aqui não aparece Como sempre, né? É um defeitinho Que eles têm Porque eu Eu tenho até a condição De colocar as duas coisas Simultânea Eu tenho a condição De colocar Apresentação E colocar Deixa eu ver aqui Um detalhe Eu ficar olhando O que eu estou apresentando E colocar a imagem Só que Para eu ver os dois Eu posso fazer isso Só que Para eu ver Vocês Eu ver a tela Aqui no cantinho Em cima Aí eles têm um defeito Aqui, ó Eu não consigo Movimentar Aquilo que eu estou apresentando Fica estático Fica fixo É uma coisa Que com certeza Com o passar do tempo Eles devem corrigir Esse detalhe Porque no Saz No Saz No Zoom Você conseguia Ver você Ver o que estava acontecendo Se o pessoal levantasse a mão Perguntasse alguma coisa E você via O que você estava apresentando Aqui Já não tem essa possibilidade Mas vamos lá, então Então nós estamos aí Na página 41 Da apostila De vocês De física Terminando aí Já caminhando Para o final Dessa apostila E aqui Nós temos uma senhora Dentro do elevador Vamos ver o que essa questão Está falando Essa questão É uma questão adaptada Na Universidade Federal Do Pernambuco Tá Então vocês já vão Acostumando Com essas questões Universitárias Que o ano que vem Serão bastante recorrentes Para vocês Porque Para vocês que aspiram Em Enem Fazer faculdade específica De uma determinada instituição Você já tem que ir pensando Já tem que ir pensando No ensino médio E pensando também Se é que você já pensou Sobre isso Claro que vocês ainda estão Muito jovens Nesse sentido ainda Para definir alguma coisa Tem aluno que acaba definindo O que é para a vida No terceiro ano E mesmo assim Ainda tem dúvida Mas é interessante Você traçar Ao longo do ensino médio Traçar uma estratégia Daquilo que você tem Mais afinidade Tá Pode mudar Claro Não quer dizer Que você vai ser Aquela estratégia Traçada agora Ou inicialmente No primeiro ano Mas você pode traçar Uma estratégia A partir do fundamental Você tem uma base Que permite você Definir o estilo De aluno que você é Então Por exemplo Você é um estilo de aluno Que é mais Ah, eu gosto de matemática Eu gosto de física Eu gosto de química Portanto Você gosta De ciências exatas Isso é legal Tá Se você gosta De ciências exatas Se você tem afinidade Por cálculo Essas coisas Tá Aí quem sabe Quem sabe Não quer dizer Que você é definitivo Quem sabe Você Trabalha na área De engenharia Você pense Num curso de engenharia Entende Ah, eu sou aficionado Em língua portuguesa Redação História Eu gosto De mais geografia E etc Então isso Então isso São ciências humanas Quem sabe Que você pode Então já Começar a pensar Para o futuro De vocês Pensar Em uma faculdade De direito Por exemplo Que é da área de ciências humanas Estão dando Estão dando Estão dando Exemplos Ah, Zé Eu gosto muito Quando fala Na biologia Eu gosto muito Quando a gente Trabalha Com coisas pertinentes À área de saúde Né Portanto Quem sabe Que futuramente Você pode ter Uma predisposição Para ser Um profissional Da área de saúde Um médico Um dentista Enfim Um fisioterapeuta Você tem várias opções Então É bom que vocês Já vão traçando Enfim Aquilo que você tem Mais afinidade Tá Isso aí vai prevalecendo E vocês já vão traçando A estratégia de vocês Com o ensino médio Também Bora A idade de vocês Muitas vezes não ajuda Nesse aspecto Muito novos ainda Tem muito Que aprender Mas Traçar Alguma coisa Você fala Eu não gosto de nada É que Uma parte dos alunos Fala para a gente Se você conversar em off Ele vai falar isso para a gente Eu não gosto de nada Eu não tenho Se eu pudesse Nem na aula eu ia Não Mas ainda Você vai ver a importância Disso tudo Você vai enxergar A importância Disso tudo Até porque Quando você começa O ensino médio Você vai mudar o padrão Você vai mudar Totalmente o esquema A visão Que você tem Então O ensino médio No Brasil É um pouco diferente Do ensino médio americano Nos Estados Unidos Ele é um ensino médio Mais light Mais direcionado Já no Brasil O ensino médio Ele tem uma Uma visão diferente Ele apresenta tudo Para você Coloca todo o cardápio Na mesa E você vai provando De cada alimento Para você definir Os alimentos Que você mais gosta E que você menos gosta Porque é dificilmente Você vai dizer assim Diante de um cardápio Tão farto Como é o ensino médio Brasileiro Que uma das discussões É exatamente Você reprogramar O ensino médio Um dos cardápios Tão com um cardápio Tão vasto Como esse É difícil Você não gostar de nada Então você vai ter que Se adaptando E vai ser Para essa renovação Do novo ensino médio Que era previsto Para 2022 Agora a gente nem sabe Mais se vai acontecer Bom, está previsto Para 2022 Talvez Pelo menos a proposta inicial Tinha aquela questão Dos alunos escolheram As linhas que ele quer seguir Aí você tem Ah, o aluno quer seguir Uma linha mais de exatas Mais de humanos Já no início Tem essa proposta aí Então, por exemplo O cara Ele tem dificuldade extrema Mais ou menos Igual o sistema americano O cara tem dificuldade extrema Em matemática Em exatas Mas ele é muito bom Em humanos Então ele pode priorizar Humanas E pode fazer algo Mais light De matemática Já que ele já apresentou Essa dificuldade extrema Então Segundo os educadores Não faz sentido Você forçar Tanto o aluno Na matemática Se ele é bom Em humanos Até porque Ele entrou Na faculdade Depois Sei lá Quero fazer Relações internacionais Quero fazer Administração Ou algo do gênero Quero fazer Economia Às vezes As ciências exatas Não são Na economia Sim Mas não são Tão importantes Quanto as ciências Humanas Então você vai ter Uma situação Em que vocês vão Ter alguns desafios Pela frente Em termos de Definição Para o seu futuro E talvez Contextualizando Como um novo Ensino Médico Talvez vocês Peguem um pouco Dessa mudança Dessa transformação Pois bem Diz aqui Uma pessoa Comprou Uma balança De chão Todo mundo Conhece Aí você está lutando Ou uma pessoa Na sua casa Está lutando Com a sua Massa corpórea Aí tem sempre Essa balancinha Em casa Para dar Uma ferição Da massa De vez em quando Uma pessoa Principalmente Nessa época De pandemia Que a gente Fica muito tempo Dentro de casa E Pessoas Acabam comendo Mais Acabam comendo Mais Tendência Principalmente Acaba comendo Mais carga rápida Que são Os carboidratos Aí meu caro A pessoa ganha massa Isso é natural Para todo mundo Imagina para a gente Que é velho Então Se deixar Se não Controlar Vocês são jovens ainda Vocês tem uma certa Facilidade de ganhar Também tem uma certa Facilidade de Perder Mas para a gente Que é velho Quando você ganha É premiado É difícil Perder Uma pessoa Comprou uma balança De chão E ao chegar A casa Resolveu Testá-la Ainda no Elevador Aí diz assim Ela concluiu Que a balança Estava com defeito Ao notar Um aumento De seu Peso Ou Em função Da sua massa Será que está Certo isso Será que está Certo isso Bom Se ela está Testando dentro Do elevador Uma pessoa Não fica parada Dentro desse elevador Certo Então o que está Acontecendo com ela Ou ela está Subindo Ou ela está Descendo Bom Se ela Está Subindo Qual é a condição Do elevador Se ela está Subindo Por exemplo De um andar Para outro Essa força Que é a força Normal Que puxa Para cima Para que a pessoa Dentro do elevador Consiga subir Ela tem que ser Maior do que o peso Da pessoa Então Zé Vai ter uma Alteração No peso Vai Por que? Porque a balança Ela está Ferindo Numa condição Em que o elevador Ele não está Parado Ele não está Estático Se ele estivesse Estático Se ele estivesse Parado Não teria Tanto problema Não mesmo Zé Seria mais tranquilo Se o elevador Estivesse paradinho Porque aí Você teria A força normal E a força peso Se igualaria Seria como se a pessoa Estivesse aqui No andar do prédio Mas como ele está Puxando Para cima Aí interfere Na balança Por que? Porque como ele Puxa para cima A pessoa Pressiona mais Para baixo A balança Se a pessoa Pressiona mais A balança Para baixo Então a tendência É Aferir aqui Uma massa Diferente daquela Que a pessoa Tem Uma massa maior Que aumenta Então A reação Da pessoa Empurrar a balança Para baixo Tá? Aí vai dizer assim Considerando essas informações Indique a opção Correta Aí vai dizer assim O aumento Da indicação Da balança Pode ocorrer Se o elevador Está subindo Com velocidade Constante Tá? Então se o elevador Está subindo Com velocidade Constante Tá? O aumento Da indicação Pode ocorrer Se o elevador Está subindo Com velocidade Constante Não necessariamente Aí vai dizer assim O aumento Da indicação Da balança Pode ocorrer Se o elevador Está descendo Com velocidade Constante Também não necessariamente Se estiver descendo Vai diminuir O aumento Da indicação Da balança Pode ocorrer Se o Acelerador Se o elevador Está subindo Com aceleração Constante Aí tudo bem Por quê? Se a velocidade É constante Ela não muda Então a ferição Da balança Ela é a mesma Tá? Se for velocidade Constante Agora Se a aceleração Dele está aumentando Se ela está subindo Então naturalmente Você tem um aumento Da aceleração Que está competindo Que é maior Do que a da aceleração Da gravidade Que é 10 metros Por segundo Então para a pessoa Conseguir subir Tem que ser aplicada Aqui uma aceleração Maior do que a aceleração Da gravidade Tá? Então ó Aí você tem Um movimento Aqui não pode ser Um movimento uniforme Aqui você tem que ter Um movimento Uniformemente variado Tem que ter o sorvetão Com aceleração E com vovó Atrás do toco Também né? Tem que subir Esse elevador Tá? Então para isso Você tem Um aumento Na aceleração Ah então Se a aceleração Do elevador É 5 metros Por segundo Ao quadrado Por exemplo Não tem que ser maior Tem que ser 15 Por exemplo Se ela é de 15 metros Por segundo Ao quadrado Que é maior Que a aceleração Da gravidade Significa que a cada Um segundo O elevador Está aumentando A velocidade Em 15 metros Por segundo Não é Zé? Exatamente Tá? Então você depende Dessa aceleração Então a letra C Aqui Está correta Aí diz A aceleração Indica O aumento Da indicação Da balança Pode ocorrer Se o elevador Está descendo Com aceleração Constante Não Aí Aí movimento Uniforme Se a aceleração É constante Aí diz assim Se a balança Está necessariamente Com defeito E deve ser Tocada Trocada Em respeito Aos direitos Do consumidor É Isso aqui Não tem nada a ver Não precisa entrar No PROCON Por causa da balança Não É por causa Das condições Que essa balança Aqui Ela está sendo Usada Tá? E aqui Você vai ter Aqui alguns detalhes Agora legais Nesses exercícios Aqui Vamos dar uma olhadinha Aqui Olha só O que ele vai dizer Aqui Um corpo De massa Igual A 8 kg É abandonado Sobre um plano Inclinado Cujo ângulo De elevação É de 30 graus Celsius Então aqui Você tem O corpo Que é representado Por um bloco Que ele te dá O desenho Aqui Tá? Então aqui Você tem um bloquinho E aqui Você tem um ângulo Inclinado Tá? Com a superfície Esse ângulo Inclinado Aqui É de 30 graus Tá? Que eu já falei 30 graus Celsius 30 graus, né? Que é a abertura Angola Oi A Júlia Helena Falou que Ela está sem internet E está caindo Toda hora Então ela não vai Poder assistir a aula Tá ok Sem problema Tá tendo problema Na cidade mesmo Desde ontem Com Muitas chuvas Nessa madrugada Teve muitas chuvas Também E Tem provedor Que realmente Tá dando Defeito mesmo Sem problema Fala pra ela Sem problema Não Olha só Então aqui Você vai ter Aqui O coeficiente De atrito Entre o corpo E o plano Normal Ele é Desprezível Portanto Você vai ter Que Desprezar Aqui A força De atrito Ô Yuri Onde está O Yuri O Yuri Lopes Tá dormindo Ô Yuri Yuri Tá ouvindo Eu tô O que vocês usam Em fama Qual provedor Que vocês usam Em fama É Tipo Agora Eu não tenho fama Mas internet De fama Pega muito bem Tipo É assim Tem uma Tipo Assim Peraí que você tá falando Muito baixo Acho que teu microfone Tá muito baixo Internet Agora sim Beleza Então É tipo Lá Tem meio que Duas internets Uma é Dois gigas E outra é cinco E tipo Pega muito bem Você consegue fazer Tudo Literalmente Mas o nome Eu não sei Mas é tipo Não é Dessas provedoras Eu literalmente Esqueci o nome Depois eu vejo Mas a internet Ela é muito boa Então Mas você usa É rádio Não é? Lá Não é via rádio? Eu acho que não Eu acho que não Porque é normal Tipo Normal mesmo Roteador E tal Acho que é O sinal Anteninha Assim não é via rádio Não chega pelo cabo Você tá na zona rural Não é? Então Agora eu tenho Alpenas Tá então Mas lá você fica Na zona rural Aham É E deve ser Porque lá perto de casa Também tem Dessa de fama aí Ela é até pessoal Ele é vizinho meu Lá na zona rural Também lá Em casa É um pouco pra frente Só que é município de fama Mas Indo pra Paraguaçu Em casa fica Oito quilômetros De Paraguaçu Aí o Nema O doutor Nema Lá da Anelena Que é pessoal Salomão O Nema é até vizinho E ele tem uma também lá Né? Que pega Essa mesmo Cinco De fama Acho que é Cinco Cinco mega A velocidade nominal Tecnicamente Parece que é baixa Mas A internet Em si É muito bom Pra você baixar Alguma coisa Fica ruim Porque é só Cinco gigas É Aí o upload Né? Aí não ajuda Mas o da Ele já falou isso mesmo Os meninos dele Até me falaram isso aí Que lá eles tinham Um problema muito De utilização Tem tantos gigas Entendeu? Pelo pacote A internet A internet É ruim Né? É Mas beleza Vamos lá então Um Então você tem um corpo aqui De massa Nove Oito quilogramas Esse corpo aqui Ele está num plano inclinado Tá? Como ele está num plano inclinado Esse plano inclinado aqui Ele está fazendo Trinta graus Com a superfície Tá? Então o que que acontece aqui Nós temos que fazer A decomposição Quando você tem um bloco Na horizontal Eu tenho a força normal Pra cima E o peso imediatamente Pra baixo Tá? Só que aqui Você tem uma situação Inclinada Ou o que a gente chama De oblíqua Né? Ah Zé Se eu tenho a situação Inclinada Ou oblíqua Deixa eu entender aqui Então o bloquinho Que nós vimos na aula passada A normal Continua do mesmo jeito Tá? Pra cima Não necessariamente Na vertical E o peso O peso sempre Ele vai apontar aqui Ó Para o centro da terra Então você tem que fazer A decomposição Da força peso Né? Porque o peso Tá nesse sentido aqui Ó Tá no sentido Da vertical mesmo Tá? E a normal Ela segue a disposição Em que está o corpo Bom Se eu tenho Esse sentido aqui Pro peso Zé Eu tenho que decompor ele Pro eixo Y Peso Referente ao peso Que contrapõe a normal E tenho que Aliás O peso que contrapõe a normal Não eixo Y Né? E tem que Contrapor ele Ó Por esse peso Aqui ó Que a gente vai chamar Aqui de peso Desse plano aqui Ó Que ele está descendo Tá? Que é o plano De descida dele Aqui Na terra Que ele está descendo Aqui Ou na superfície Que ele está descendo Então vamos dar uma olhadinha Como é que a gente faz Essa decomposição E ele te deu aqui Que a aceleração Da gravidade É 10 E pra você considerar Porque aqui a gente vai precisar Saber o valor Do seno Pra você considerar A raiz de 3 Você não precisa Considerar 1.73 Ele já te deu Que é pra você considerar Aqui 1.7 Arredondado Tá? Raiz de 3 No valor de 1.7 Então o exercício Ele fica fácil A partir daí Por quê? Porque a princípio Ele vai pedir pra você Assim ó A aceleração do corpo Ao descer O plano Então tá aqui ó Você vai ter a aceleração dele Ao descer o plano Então a primeira coisa aqui ó Quais são as forças Que estão presentes No corpo Zé? Bom As forças Que estão presentes No corpo Tá? Você vai analisar aqui ó Eu tenho a força peso Essa força peso Que tá puxando o corpo Pra baixo Tá? Que aqui ele chama de PT Essa força de tração Que puxa o corpo Pra baixo Então pra você decompor Essas forças aqui ó Eu sei que a força total Resultante É a massa Vezes A aceleração Tá? Do corpo Bom Quem que representa aqui Zé? Essa 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 massa Essa força Então a força aqui resultante É representada aqui ó Por esse peso Decomposto Para o plano Em que está o corpo Tá? Então esse peso É igual a massa Vezes A aceleração do corpo Agora Esse peso aqui agora ó Eu tenho que decompor Pra esse plano aqui ó Tá? Então você tem que decompor Pra esse plano aqui ó Então beleza Então se aqui eu tenho 30 graus Eu quero o peso Pra esse plano Então aqui eu tenho 30 ó Se eu fizer aqui um Um triângulozinho Parecido com esse Tá vendo? Se eu faço um triângulo Parecido com esse É como se esse triângulo Tivesse de Ponta cabeça Aí eu tenho 30 graus aqui Tá? E aqui Ele está sem o ângulo Pra eu fazer a relação aqui ó Com esse PT aqui ó Então se eu quero achar Esse valor O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor Do meu peso Que está nesse sentido Tá? Ele está sem Um ângulo de 30 Se ele está Sem um ângulo de 30 Eu vou colocar aqui então O peso Vezes seno De alfa Então o P total É igual O peso Vezes O seno Tá sem um ângulo De alfa Tá? Aí você tem então Agora ó O que que é o P total? P total é o mg Massa vezes aceleração Da gravidade Que é igual G seno de alfa Que é igual a m Vezes aceleração Eu sei que a massa Ela corresponde A 8 kg A massa que ele me deu Aqui do bloco Né? 8 kg Então aí você vai pegar Cortar aqui Tá entrando 8 Tá saindo 8 Então vai sobrar A aceleração É igual a G Vezes seno de alfa Aí beleza Então a aceleração É igual O G vale 10 Méticos por segundo Vezes o seno De alfa Aí você tem aqui ó Seno de 30 graus Tá vendo aqui Que ele não te deu o valor Né? Aí você tem que saber Aquela tabelinha lá Da vive Seno de 30 É igual a Cosseno de 60 Ou seja É 1 sobre 2 Então seno de 30 graus É igual a meio 1 sobre 2 É igual a 0,5 Tá? Então você multiplica aqui ó 10 vezes 0,5 A aceleração vai ser De 5 metros Por segundo Ao quadrado Aí aqui você vai ter também ó A intensidade Que ele tá pedindo aqui ó É da reação Normal Do apoio Tá? Então aí você vai Igualar essa força aqui Pelo princípio Da terceira lei de Newton O princípio da ação E da reação Toda ação Corresponde a uma reação Então se aqui eu tenho A força normal Aqui eu vou ter contrário A força peso Então ó Normal é igual Ao peso De N Acontece que Se eu tiver aqui ó Se eu tiver aqui Com esse triângulo Semelhante O que acontece ó Que eu tenho Triângulozinho Tá? Aí o meu ângulo De 30 graus Tá? Ele vai aparecer aqui ó Aí eu quero saber Esse lado aqui Zé Como é que eu calculo? Eu vou calcular então Que o N é igual a Ao peso da normal Então o N por sua vez É o peso vezes O cosseno Porque ele está com o ângulo É igual Vezes o cosseno de alfa Então o N É igual É O peso Que é massa Vezes Tá? A aceleração Então Oito Vezes dez Tá? Cosseno de alfa Zé É cosseno de trinta graus Quanto que é o cosseno de trinta? Cosseno de trinta Você vai lembrar na tabelinha Da matemática Que é raiz de três Sobre dois Então como que é? Como é raiz de três sobre dois? Ele te deu o enunciado Pra você considerar Raiz de três Que é um vírgula sete Então tá aqui ó Um vírgula sete Sobre dois Fazendo essa conta aqui ó Oito vezes dez Oitenta Oitenta Dividido por dois Dá quarenta Né Zé? É Se eu multiplicar Quarenta vezes Um vírgula sete Eu vou chegar Que a minha força normal É de sessenta e oito N Tá aqui Essa força Normal Tá? Nossa Mas é bem facinho Né Zé? É bem facinho Aqui você tem Leia o seguinte Enunciado Pra responder as questões Três e quatro Aqui você tem então O O Pérez Né? Esse aqui é o Pérez Mesmo não é o Pérez Você tem cachorro em casa Pérez? Hein? O Gabriel Pérez Nossa O Gabriel Pérez sumiu Olha só Aqui você tem então Um menino Segurando aqui Um cachorro Só que esse cachorro Ele tá subindo Num plano inclinado E tá puxando O menino A partir desse plano Inclinado Tá? Na verdade não é um menino Né? Parece que é um senhorzinho Aí vai dizer assim Um homem De peso igual a Seiscentos newton Apoiado em patins Tá com um patinzinho Aqui né? É puxado Para cima Por meio De uma corda Paralela Ao plano inclinado Então tá aí Essa corda aqui Ela está então Paralela ao plano inclinado Os atritos Nos patins São o que? São desprezíveis O patin em si Tem aquelas Circunferências Que funcionam Como se fossem Polias Que favorecem Aí a subida Tá? É Que favorece A subida Aí Do Do homem Que está sendo puxado Aí ele diz assim Olhando para esse desenho Se o movimento Tem velocidade constante A força F A força F A força F Aplicada Para fazer O homem subir Tem módulos Em newton Igual Bom aí Você vai fazer A sua decomposição Aqui né? Então ele te deu Que o ângulo É de 30 graus Ele quer saber Qual que é essa força Aqui Que está vencendo O peso E que está permitindo Que o homem Ele suba A partir desse plano Inclinado Então aqui eu tenho A força normal E aqui eu tenho Para baixo A decomposição Porque se o peso Ele está nesse sentido Aqui ó Apontando para o Centro da terra Vamos chamar isso aqui De PY E PX Em função Do referencial Adotado Tá? Lembrando que Sempre nesse caso Aqui ó Você vai ter aqui ó Que o PX Está sem o ângulo E o PY Está com o ângulo Tá? Então vamos fazer aqui As pequenas contas Que nós temos que saber Aqui ó Decompondo aqui ó Se o cão Ele está puxando O homem Para cima Essa força aqui ó Ela é maior Do que O peso Decomposto Para o eixo X Tá? Então para eu ter aqui A força resultante Eu tenho A força Menos O peso De X Que é igual a massa Vezes A aceleração Tá? Então olha o que eu vou ter aqui Zé Bom Eu vou ter então ó Que A força Tá? Ela vai ser igual a quem? Quem que é essa força aqui Que a gente vai chamar De De força Essa força Ela representa então O peso de X Eu posso dizer que essa força É igual Ao peso de X Tá? Porque ele fez aqui ó Força É igual ao peso de X Se eu decompor O peso de X aqui ó Se o X Se o ângulo teta Vale 30 graus Aqui ó Se eu decompor O ângulo vem pra cá ó De 30 graus ó Nesse triângulo Ele equivale aqui ó Então Nesse local aqui Eu estou sem o ângulo Então eu vou chamar isso aqui ó De força De peso Vezes o seno de teta Tá? Seno de 30 Então eu quero saber Quanto que é o peso Bom Ele me disse no início Que o homem tem peso Igual a 600 newtons Então ele tem uma massa E aproximadamente De 60 kg Então o peso dele É 600 Tá? Vezes O seno de teta Então seno de 30 Igual a 1 sobre 2 Então se o seno de 30 Igual a meio Então fica 600 vezes meio Então qual que é a metade De 600 A metade de 600 É igual a 300 newton Tá? Um exercício bem fácil Bem simples E que você não tem aí Nenhuma dificuldade Num caso desse Aí vai dizer o seguinte ó O movimento do homem Se faz agora Com a velocidade De 1 metro por segundo Ao quadrado Ascendente Ou seja Ele está subindo Com uma aceleração agora De 1 metro por segundo Ao quadrado A força F É em módulo E em newton Igual a Bom, aqui tem uma diferença Né? Aqui está falando Velocidade constante Então se a velocidade É constante Eu não preciso me preocupar Com a aceleração Aceleração então aqui ó Não é o meu fator De preocupação Porque a velocidade É mantida constante Agora aqui A aceleração Tá? É de 1 metro por segundo Ao quadrado Aqui eu tenho a aceleração Então qual que é a diferença Pro outro exercício? Aí ó Você não vai desprezar A aceleração da subida E sim você vai fazer A mesma coisa Força menos peso É igual a massa Vezes aceleração Aí você vai levar Em consideração Essa aceleração Mas a resolução É exatamente a mesma Olha só Você tem aqui ó Força Menos o peso dele Que é 600 Tá? Vezes o seno Quanto que é o seno De 30? Seno de 30 É meio Que é igual A massa Que é 60 Vezes a aceleração Que é 1 Então o que que ele fez Aqui ó Ele pegou 600 vezes meio Deu 300 Menos 300 Ele passou pra cá Com sinal trocado Então 300 Com mais 60 Você vai ter aqui Uma força de 360 Newtons Tá? Então com velocidade Constante Ele sobe Motivado por uma Força de 300 Newtons Com aceleração Constante Igual a 1 Metro por segundo Quadrado Ele sobe Motivado por uma Força maior Então sempre Lembrando que Quando ele te diz Aqui ó Que a velocidade É constante Se essa velocidade É constante E você sabe que É massa Vezes a aceleração Então a aceleração Aqui é constante Aí eu desprezo Aqui a aceleração Não precisa Eu só coloco Que força É igual Peso de x Tá? Peso de x É igual Peso Vezes o seno Do ângulo Agora aqui Não Aqui você Foi indicado Que ele tem Uma aceleração De 1 metro Por segundo Se você tem A aceleração De 1 metro Por segundo Então Força aqui Tá? Menos O peso Vezes O seno Do ângulo É igual A 60 Vezes 1 Aí eu vou ter Que usar A massa E vou ter Que usar Também A aceleração Tá? São detalhes Que você tem Que prestar A atenção No enunciado Aqui não fala Da aceleração Fala em velocidade Constante Então a aceleração É nula E aqui fala De aceleração Igual a 1 Aqui a aceleração Igual a 0 Aqui a aceleração Igual a 1 Metro Por segundo Ao quadrado Tá? E vamos dar Mais uma olhada Aqui Que você vai ter Aqui o exercício 5 Você vai ter Aqui no esquema Seguir Fios E polias São ideais Tá? Aí ele diz assim Desprezando-se Todos os atritos Bem como A influência Do ar O que vai acontecer Aqui ó Então aqui eu tenho Três blocos E aqui eu tenho Uma polia Aqui no fio 2 Né? E aqui você tem Um plano inclinado No terceiro bloco E nesse plano Inclinado Aqui ó Eu tenho Uma angulação Em relação A superfície Essa angulação Aqui ó É angulação De 30 graus É Hum Uma angulação De 30 graus Tá? Então olha só Sendo o G O módulo Da aceleração Da gravidade Então você tem Aqui ó 2M 2M E N São as massas Respectivamente Dos blocos A B E C Então no lugar Da massa de A Você vai usar O valor 2M 2 vezes massa No lugar da massa de B Você usa 2 vezes M E no lugar da massa de C Você vai usar apenas M Tá? Nessa ordem Nessa ordem Calcule Primeiro O módulo Da aceleração De cada bloco Bom Esse aqui é um exercício fácil Porque ele está relacionado Aos exercícios que nós fizemos Sobre tração de fios nos blocos Então lembrando que aqui ó Você tem uma Uma tração nesse sentido Tá? E você tem uma reação Que você tem uma outra tração Nesse sentido Então aqui ó Vamos estabelecer aqui então ó O que eu tenho aqui Atuando sobre esse Bloco aqui Zé? Eu tenho uma força Que é a tração Tá? Que é a tração do corpo A Vou chamar de TA Isso aqui O que é essa força aqui ó Essa tração Essa tração aqui ó Ela é igual A massa de A Do bloco A Vezes a aceleração de A Tá? Aí olha No corpo B Eu tenho duas trações Eu tenho uma tração No fio 1 E tenho outra tração Aqui no fio 2 Né? Então tenho duas trações Então ó Essa tração no fio 1 aqui ó Ela é menor do que a tração no fio 2 Por quê? Porque o bloco aqui Ele tá deslizando em função Da polia Tá? Em referência Ao plano inclinado Então presta atenção aqui ó Então nesse bloco B A tração de 2 Como ela é maior Eu analiso aqui ó Tração de 2 Menos A tração de 1 No bloco B Eu tenho apenas a massa de B Então vou ter massa de B Vezes o que? A aceleração desse bloco E Finalmente aqui ó No bloco C Ah No bloco C Você tem um planozinho aí né Zé? Que é um plano inclinado Sim Mas Eu só tenho uma tração aqui ó Que é a tração 2 No fio 2 Tá? Que é igual a essa tração aqui né? As trações são iguais Então aqui ó O que que eu tô tendo? Eu tenho o peso desse bloco Que aponta pro centro da Terra Só que aí você tem que decompor né? Você tem que decompor esse peso Se é normal tá nesse sentido Eu vou ter que decompor esse peso Zé Pro plano X Tá? E decompor esse peso pro plano Y Lembrando que No plano X Zé Ele está com o que Zé? No plano X Ele está sem o que? Sem o ângulo Então aqui eu tenho ó O peso do bloco C Menos a tração de 2 Que é igual A massa de C Vezes A aceleração Tá? Então agora eu tô tratando só desse bloco Aí como eu estou aqui ó Analisando as três semi-equações Eu posso somá-las né? Quando eu somar aqui ó Eu posso Eu posso cortar essa tração de 1 Com menos tração de 1 dá 0 Tá? A tração de 2 com menos tração de 2 também dá 0 Então o que que sobrou do lado de cá? Sobrou só o peso de C Decomposto No eixo X Então aqui eu tenho ó O peso do bloco C Decomposto para o eixo X Que é igual Se eu tirar aqui o fator comum Do lado direito do sinal de igual Vai ser então A letra A Que multiplica A massa de A Vezes a massa de B Vezes a massa de C Tá? Então esse é o peso Decomposto aqui Massa de A Massa de B Vezes a massa de C Vezes Aceleração Agora presta atenção O que que é o peso De C Decomposto no plano X Vai ser então O peso Vezes Seno Do ângulo Que é 30 Tá? Que é o peso decomposto Então o peso Em si É a massa Vezes a aceleração Quanto que é a massa É Nós estamos trabalhando aqui Vezes a aceleração A massa eu não sei Só que eu sei que No bloco C Ele tem uma massa Que a gente chama de massa M Do bloco C Então vou colocar M aqui Tá? É o único valor que eu tenho Vezes 10 Que é o G A aceleração da gravidade Vezes o seno de 30 Então esse seno de 30 aqui Ó Ele vale meio Seno de 30 graus 1 sobre 2 Ou 0,5 Que é igual A massa de A Ele te deu Que ela vale 2M A massa de B Também vale 2M E a massa de C Vale M Tá? Vezes a aceleração Então olha só que legal Ó Aqui que eu vou ter aqui Zé 10 vezes meio Que eu tenho aqui 5 Do lado de cá Então vai ficar 5M Né? 10 vezes meio Vai dar N Vezes 5 Ou 5M E aqui eu tenho Ó Se eu somar 2M Com mais 2M Dá 4M Com mais 1M Dá 5M Também Então ficaram 5M De cá E 5M Vezes A De cá O que que eu posso fazer? Eu posso simplificar Esse 5M Com esse 5M Aí vai dar 5M Dividido por 5M Dá 1 Portanto a aceleração Aqui ó Vai ser igual a 1 metro Por segundo Ao quadrado Nossa Zé Então bem facinho Né? Pra eu trabalhar Com plano inclinado É bem fácil Agora ele vai dizer assim Pra você ó A intensidade das forças Que tracionam os fios 1 e 2 Qual que é a intensidade Dessas forças, tá? Essa força aqui Ele tá se referindo A tração Aí você pega aqui ó Se você chegou aqui Na conclusão Que a tração de 1 É igual a massa de A Vezes a aceleração Ah, então agora Ficou fácil Zé Pra eu saber Quanto que é essa tração Ficou O problema é que Eu não tenho O valor numérico Né? Da massa de A Eu só tenho O valor da incógnita Ele chama que A massa de A Vale 2M Então vamos utilizar O que nós temos Então tem 1 É igual a massa de A Vezes a aceleração Tem 1 É igual A massa de A É 2M Vezes a aceleração Que é 1 Então 2M Vezes 1 Eu vou ter que Tração de 1 Vai ser igual a 2M Newtons Tá? E agora que Zé Eu sei que Eu quero saber A tração de 2 Posso usar essa equação Ou posso usar essa Ambas tem então A tração de 2 Aqui eu tenho Tração de 2 Menos Tração de 1 É igual a MB Vezes A Então ó Tração de 2 Menos Tração de 1 Quanto que é a tração de 1 Que eu achei? É 2M Que é igual Tá? Ao MB Ô Zé Quanto que vale o MB? O MB aqui ó Vale 2M também ó Então Que é igual a 2M Vezes 1 Então eu vou ter aqui ó Que Tração de 2 Esse menos 2M Passa pra cá Mais 2M Então 2M com 2M Vai dar 4M Né? Em Newtons 4 vezes a massa em Newtons Como ele não me deu a massa Então não dá pra eu Fazer mais Do que tá aqui Além disso Tá? Então exercício tranquilo Um exercício Bem simples Tá? Vamos ver aqui agora O que ele vai falar Pra gente aqui ó As atividades propostas A gente vai fazer alguns aqui Pelo menos Vamos falar um pouquinho aqui Um exercício da Da Universidade Federal De São Paulo Isso aqui é a Unifesp Tá? Você tem a USP Que é a Universidade Estadual De São Paulo Que muita gente aí Tem como meta na vida Né? Fazer ó O vestibular da USP Que é uma das maiores Faculdades desse país Você tem o campus dela Tanto em São Paulo Quanto em Ribeirão Quando vocês estiverem Pensando em vestibular Lá no meio do ensino médio Obviamente que vocês vão ter aí Esses desejos aí Por faculdades federais Faculdades tops Né? Aí vai dizer assim ó Às vezes As pessoas que estão Em um elevador Em movimento Sentem uma sensação De desconforto Em geral Na região Do estômago Isso se deve À inércia Dos órgãos Internos Localizados Nessa região Que pode ocorrer Por quê? É O que que tá acontecendo aí Quando você tá subindo aí Alguém já andou também De montanha-russa aí Já andaram aí já Né? Já foi na Disney Né? A maioria aí já foram Na Disney Já foi três vezes Na Disney já Então Então Essa questão de montanha-russa aí Por que que o cara Vomita aí? Tô zoando Aquela centoféia do parque Mó podre Olímpia Você não foi em Olímpia Lá naquelas descidas Você tem lá no parque Já pô Mas aquilo lá é tobogã Né? Me dá tontura Igual a montanha-russa Não, não dá Mas você sente um Tem uma montanha-russa aquática Lá em Olímpia Tem, tem também Exatamente Então assim Você tem essa sensação Muitas vezes aí Que é uma sensação parecida Que acontece com Com elevador A montanha-russa aquática É essa Que eu não vi, gente É que a fila é tão grande Que você não enxerga o brinquedo Eu também nunca consegui Ir pra lá Ah tá Mas tem sim Olha só Mas só que tem esse problema aí Aí se você não quiser ir tão longe Agora isso aqui é precário Agora um parque Que antigamente aqui Era um sucesso No sul de Minas Que hoje ficou Meio que abandonado É aquele Waterworld lá Pós-Caldos lá Sabe? Aquilo lá ficou meio abandonado Aquilo lá eu fui quando era Criancinha Mas nem lembro Já era Já era Ficou totalmente abandonado É, foi depois da morte De uma menininha lá Que teve Que tinha um brinquedo Que subia rapidão Sabe? É, teve um problema Desse do brinquedo E teve problema De cobra também, né? Foi picado também Deu maior rolo Lá na época também, né? É, depois desses problemas aí O parque foi perdendo credibilidade É, e eles Também assim Tipo, não investiu, né? Você vai lá em Olímpia Por exemplo É um negócio Lá no Outer Road O problema foi que A cobra entrou Dentro da piscina de bolinha Eu não ouvi direito Aí que cortou A cobra entrou Dentro da piscina de bolinha Por isso que O parque não está muito cheio Lá Exatamente Foi isso mesmo Falou agora Lembrei Uma cobra Dentro da piscina de bolinha É, exatamente Ali tem uma área Uma área verde mesmo E aí pegou mal demais, né? Aí credibilidade também Complicou, né? Parece que a cobra Fugiu de dentro do zoológico Do parque É, isso mesmo Agora que você está falando Que eu estou recordando A cobra fugiu do zoológico Acabou entrando Aí deu Deu beônimo Você está dentro De uma piscina de bolinha Você se depara com a cobra Pô, você está doido De situação, ainda mais Você está maluco, bicho Olha, levando em consideração Que a piscina de bolinha Vai ser mais pra Pra criança Adolescente, etc Então, pô Brincadeira, né? Então, você tem que ter uma Verdade, isso é louco E a criança muitas vezes Nem sabe, mano Vai estar louco A criança vai lá pegar a cobra ainda Acho que é um bichinho Pra brincar ainda, né? Não é complicado demais Essa questão aí Mas, enfim Aqui no Brasil Nós tivemos algumas evoluções, né? Com relação a esses parques De entretenimento Você tem ali em Santa Catarina Aquela estrutura toda Lá do Beto Carreiro, né? O Orte E você tem Vários locais Mas você tem Olímpia também Que é um destaque hoje Porque é uma cidade Tecnicamente pequena, né? Ela se move Eu não sei como é que está lá Essa época de pandemia Deve estar uma tragédia Porque A cidade inteira Ela gira em torno do parque Praticamente, né? Então deve estar muito complicado Deve estar mais ou menos Iguais aos shoppings Eu não sei se vocês viram também agora Aproveitando essa questão da pandemia Infelizmente Tem havido aí nos últimos dias Um aumento muito grande Hoje eu estava acabando De assistir um pedacinho aqui Que deu aqui no intervalozinho Que eu vi na CNN Eu estava vendo que A ocupação dos leitos No Rio de Janeiro Tanto de hospitais particulares Quanto de hospitais públicos Está acima de 90% De novo De novo Entendeu? Então o negócio Está se complicando de novo Aqui no Brasil Aí estava até a discussão Se nós já tínhamos passado A primeira onda Ou se nós já estamos Na segunda onda Na verdade A maior parte dos infectologistas Eles concordam que Nós nem sequer saímos Da primeira ainda Nós estamos oscilando Na primeira E outra coisa Que saiu também Que eu vi hoje cedinho É com relação A vacina As vacinas Entende? Então assim São muito promissoras Mas Eu estava vendo Uma discussão aí Do pessoal lá de Rio de Janeiro Até Salvador Estava entrando também Querendo marcar O carnaval Do ano que vem Para junho Então Acho que eles estão Muito otimistas Para a gente imaginar Que você vai ter No Rio E em Salvador O carnaval O carnaval Tem o melhor carnaval Como todo mundo diz Pois é Então Por causa do prejuízo Que eles vão ter Então assim Mas eu acho que junho Está muito otimista Para que você pense ainda Em ter Grandes aglomerações Eles estão apostando Muito na vacina Até lá Que tudo indica Que Junho ainda Está meio cedo E Talvez setembro Sei lá Eu não sei Sabe por quê? Olha aqui A vida já está Meio que voltando Ao normal Vamos dizer Está todo mundo Já um pouquinho Para a escola Minha irmã mesmo Já voltou Para a Unifenas Nas aulas práticas Está tudo voltando De pouco em pouco Eu acho que até lá Mesmo não saindo a vacina Vai estar quase 100% normal Mas com cuidados ainda Então Mas eu sei Porque a Unifenas Que está piorando agora Agora a cidade Salvador Rio Já tinha um pique Muito maior Muito antes Então agora que está Acalmando bem lá Entendeu? É então Mas só que agora Está voltando No Rio O problema E algumas cidades Por exemplo Que nem Foi Salvador E Campo Grande A Unifenas Ia aplicar a prova Agora o dia 12 12 de dezembro E a prova Já foi Foi cancelada Nessas cidades No edital da Unifenas Já está Já está cancelada Tanto em Campo Grande Mato Grosso do Sul Quanto a prova Que estava marcada Para Salvador Por quê? Porque está voltando Então essa oscilação Então aí o que acontece Tecnicamente? Vamos resumir Depende das pessoas Não é só do poder público Depende da consciência E etc e tal Quanto ao retorno Das aulas É provável sim Que nós tenhamos O retorno No ano que vem Aí uns falam Que é no meio do ano Uns falam Que vai ser no início do ano Com relação Aos cursos superiores É diferente Por exemplo Aí você tem as aulas práticas Retornando Em BH Você tem um dia por semana Que eles podem ir ao hospital Em aulas práticas Também E etc e tal Mas ainda não tem Assim uma sinalização Para o retorno Em Minas Por exemplo De aulas presenciais Aqui no sul de Minas Então o que está acontecendo Por exemplo PUC De Poços De Caldas Que vai ter o vestibular Agora no sábado O vestibular não vai ser presencial Eles adotaram Aquele método De vestibular A distância Mesmo o vestibular Da medicina Inclusive Eles vão adotar O método Da distância Então o que vai ser Esse novo normal No ano que vem Eu creio que assim Se as aulas voltarem Se tiver condições Para baixar A transmissibilidade Da doença Aí vai depender muito Então não dá Para a gente fazer Olha os Estados Unidos Os Estados Unidos Está tendo Os Estados Unidos Ele testa mais Claro Vai descobrir mais também Os Estados Unidos Ele está tendo 170 a 200 mil Novos casos Por dia Por dia Os Estados Unidos Nunca baixou Então o que acontece Aqui no Brasil Nós estamos tendo De 25 a 30 mil Por dia Nós caímos um pouco Sim Agora o problema Vai ser o seguinte Se voltar Vai voltar Naquele regime Que voltou em São Paulo Ou seja Você vai ter Essa sala de vocês Aí no máximo Não teria 9 a 10 alunos Podendo assistir a aula De forma presencial Seguindo a questão Do distanciamento social Tudo mais Então dificilmente De imediato As aulas vão voltar Como normal Aquilo que nós tínhamos Como normal antigamente Salas cheias Etc E tal Dificilmente Isso vai acontecer No primeiro semestre Do ano que vem Deve voltar Mais aos poucos Aí Uma parte dos alunos Vai ter rotatividade Rotação Uma parte dos alunos Eles ficam em casa Assistem a aula A própria escola Deve transmitir Essa aula Vai transmitir Essa aula remota Do professor presencial Dando aula remota Para a parte dos alunos Ou a maior parte Que ficarem em casa E aqueles alunos Naquele dia específico Da rotação Que ele tem direito De ir à escola Ele vai estar Em sala de aula Então vai tendo Essa rotação Por exemplo Aí tem a turma Da Alana Os 9 alunos Da turma da Alana Então vão na segunda Aí tem Por exemplo São 40 alunos Aí da turma Da Ana Júlia Vai na terça Da turma Da Júlia Vai na quarta Aí da turma Da Luma Vai na quinta Por exemplo Aí na sexta Se alterna Aí volta A turma Da Alana Entende? Então Vai ser um negócio Meio estranho No começo Nós não vamos Nos libertar Ainda tão cedo Do ensino A distância Pelo menos O que indica Está se indicando E como a Europa Está fazendo também Então dificilmente A gente vai se libertar De imediato E além disso tudo A gente tem um outro problema A questão da segurança Psicológica das pessoas Então uma coisa é assim Você fala assim Olha Hoje as pessoas Não têm tanta responsabilidade Muitas vezes Elas saem Nas ruas Sem máscara Não está nem aí Se pegar Pegou Não liga E quando acontece Às vezes uma tragédia Na família Aí todo mundo Fica Alvoroçado Aí parece que o negócio Está chegando perto da gente Que é uma coisa A gente ligar o jornal E falar Tantas pessoas No Brasil Hoje Tem uma média De morte De 350 400 pessoas Por dia Por exemplo Uma coisa Se eu ouvi a notícia Mas quando está morrendo Os outros Parece que não chegou Na porta nossa ainda Então outra coisa A gente passar por isso Eu acho que as pessoas Ao longo dessa pandemia Que nós já estamos caminhando Quase nove meses As pessoas ficaram Traumatizadas Psicologicamente Então por exemplo Se eu estou traumatizado Mas eu preciso trabalhar Eu vou tomar as medidas Para eu trabalhar Por quê? Eu tenho uma família Sustentada Então o que vai acontecer? O pai A mãe Ela vai desenvolver Um mecanismo Para ele se adequar Já está desenvolvendo Esse mecanismo Para se adequar Para retornar E muitos já retornaram Ao trabalho Agora Quando coloca A questão do filho Mas será que eu vou Colocar o meu filho Para correr o risco Querendo ou não Que eu estou correndo Aí Isso na cabeça Do pai e da mãe Vai variar muito Aí muitos vão Confiar Não Tem que voltar mesmo Vou mandar meu filho E tal Etc E tal Mas muitos vão falar Assim Não Eu não confio Não O que está acontecendo Em São Paulo Hoje Que as aulas já voltaram Em alguns setores Mas nessa situação Tipo Poucos alunos na sala E ontem eu estava vendo Também Que foi no sul Acho O Rio Grande do Sul Que já tinha voltado Eles liberaram Acho que foi o nono ano mesmo O último ano Do ensino fundamental 2 O Fundo de 2 O que acontece? Você vê uma insegurança Muito grande Em São Paulo Por exemplo Escolas públicas No retorno Aí você passou Uma lista Para ver Quais eram os pais Que concordavam Com o retorno Das aulas presenciais Aí uma escola De 500 alunos Por exemplo 20 pais assinaram A lista 25 pais Assinaram a lista Que concordavam Na escola pública Aí Na prática Quantos alunos Foram na aula? Cinco Então Tem a questão Da insegurança Tem a questão Também de muitos alunos Não gostar de escola Também A gente não pode Esquecer desse detalhe Você vai aproveitar Essa situação Mas Vamos torcer Quanto antes acabar E o pessoal também Outra coisa que é errada O pessoal joga tudo Vacina 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 É um instrumento Importantíssimo Agora Mas A logística Da vacinação Tudo Isso vai demorar Então A OMS Por exemplo Ela estimula Ela Estipula Mais ou menos Que Para que você consiga Imunizar Ou tenha uma média De imunização Do mundo inteiro Isso vai Nós vamos alcançar Lá Meados De 2022 Essa é a estimativa Tá É claro Começando Chegar a vacina E nós temos Várias vacinas Promissoras Nós temos Essa vacina Da Pfizer Americano Americana Nós temos Uma vacina Também No laboratório Ontem Parece que foi Muito promissora Os estudos Iniciais Dela Que é Da Moderna Que a gente Não estava nem Falando dela Aqui no Brasil Mas como você Tem várias vacinas Do mundo Você tem A vacina Inglesa Da Oxford Também Muito promissora Mas só que Em massa Ainda não foi testada Essa que é a dificuldade E nós temos A Coronavac Que hoje Saiu nos estudos Em revistas Científicas Também dizendo Que ela tem Uma cobertura Acima de 90% Que é muito bom Essa cobertura Aí Só que Aí depois Que surgirem As vacinas Você tem Um outro desafio Cada vacina Dessa aí Todas são importantes Aí num contexto Porque De repente Assim Tipo Pfizer Por exemplo Ela vai ser Uma vacina Mais Indicada Para pessoas Dos 20 Aos 40 60 anos Vamos pôr uma situação Hipotética aí Aí ele vai ter Então uma resposta Imunitária Que pode acontecer Com pessoas Nessa faixa etária Ah não sei Pega lá De Oxford Ela tem Uma ação Mais eficiente Com relação Com relação As pessoas Da terceira idade Acima de 60 Anos Isso também Vai ser um fator Interessante a ser discutido Outro problema A vacina inglesa Embora ela seja Muito eficaz Você tem que manter A vacina Uma temperatura De menos 70 graus Celsius Menos Você sabe O que é Menos 70 graus Celsius Então presta atenção No problema Que você vai ter Problema sério No Brasil Por exemplo Nós não temos Nesse centro de saúde No máximo Que você tenha geladeira Você não teria Nem freezer Dar conta Porque o freezer Os freezers Esses mais avançados E a temperatura Ela pode chegar A ter menos 20 graus Celsius E para chegar A menos 70 Tem que ser Um ultra freezer Como que nós vamos ter Então Um ultra freezer Em cada centro de saúde No Brasil Levando em consideração Essa vacina da Oxford Então Se ela ficar Sem essa refrigeração Ela perde a validade Se ela perde a validade A pessoa que tomar a vacina Vai estar tomando placebo E não vacina Então a pessoa Não vai ser imunizada Aí eles estão tentando Desenvolver lá Um Uma embalagenzinha De gelo seco Para que ela consiga Suportar Pelo menos 5 dias Tá Dentro daquela embalagem Dentro de uma geladeira Só que isso vai aumentar O custo da vacina Então assim Tem muitos desafios Ainda a serem A serem Alcançados Entende? Então Mas estamos No caminho certo Então vamos Vamos firmes Que nós estamos chegando lá Mas ainda tem Muita coisa ainda Imagina a imunização Por exemplo De Estados Unidos Com esse problema Que a situação De Estados Unidos A população É maior A população Tem em torno De 120 milhões De pessoas a mais Que no Brasil Tá Tem população maior Mas assim Para você imunizar Tudo Isso aí A logística Para isso tudo Vamos aguardar Vamos aguardar E torcer Para que dê certo A gente não pode ser Nem muito otimista E nem muito pessimista Tem que ser equilibrado Para que não tenha Frustrações Tá Mas vamos pensar Que vai dar tudo certo Então aqui ele diz assim Às vezes as pessoas Que estão em elevador Em movimento Sentem sensação De desconforto Em geral Na região do estômago Inclusive aqui Você está no movimento Acelerado Meu cara Isso pode acontecer Tá Por que que o Não sei se já passou Por isso Mas você está andando Num carro Por exemplo O cara começa a correr O motorista Começa a correr demais Aí você está 160 180 Por exemplo Aí o que acontece A pessoa que está do lado De passageiro Às vezes ela começa A ter vontade de vomitar Por que? Você está aumentando Muita aceleração E quando você Aumenta a aceleração Tá O que que acontece Com teus órgãos internos? Tá Por que que Num momento De um acidente Você pode ter Uma desaceleração Compromete Até a região cerebral E muitas vezes A pessoa Ela tem uma amnésia temporária Muitas vezes Quando tem um acidente Não precisa ser um acidente De impacto Não pode ser um acidente Que o indivíduo Ele sai da pista Ele freia Roda E etc E tal Tá Por que que essa Desaceleração Ela Leva a uma concussão Então aqui ó Nós temos então Uma situação interessante Se eu estou falando Em aceleração Estou falando Em desaceleração Nós estamos trabalhando Então com o elevador Que está subindo Que está descendo Nós estamos trabalhando Com o movimento Uniformemente Variado Porque a velocidade Ao veículo Ideal O fio O fio também É ideal E não há atrito Então está aí Sabendo-se que os blocos A e B Tem massas iguais O módulo da aceleração De B Vai ser igual a Então aqui você vai fazer Os dois blocos Aqui eu tenho uma poliazinha Mas como aqui eu tenho Um plano inclinado Eu vou ter que fazer A decomposição Do peso de B Para o eixo X Aqui né Vou ter que fazer A decomposição O que é muito fácil Então o peso de B Igual ao peso do bloco Vezes seno do ângulo Zé E veja você o seguinte Que nesse bloco A Aqui ó Eu tenho duas forças Eu tenho a força Do peso De A Que está empurrando Para baixo E tem a força Da tração do fio Tá E aqui no B Eu tenho essa mesma força Que está puxando Isso aqui para cima Esse bloco B para cima Que é a tração E aqui eu tenho O que nós chamamos De peso De B No eixo X Tá Então vamos dar uma olhadinha aqui Vamos dar uma olhadinha aqui Zé Ó Aqui eu tenho essa força Está empurrando então O bloco nesse sentido Zé E outro detalhe A figura a seguir No plano inclinado Está o fio no atrito Sabendo que o bloco A e B Tem massas iguais Se tem massa igual M de A É igual a M de B M de A e M de B É igual a M Tá Então ele vai perguntar para você Qual é o módulo Da aceleração Do bloco B Então dá uma olhadinha aqui Olha só que legal Se esse peso é maior Do que a tração Então o peso de A Menos a tração É igual a massa desse corpo Vezes a aceleração Então peso de A Menos a tração Que nós chamamos de FR Ou força resultante Tá E aqui eu tenho Uma segunda equação Ó O que está acontecendo Zé Essa tração aqui O bloco Ele está deslocando Então ó Nesse sentido Né Zé É Está puxando O bloco B Para cima Tá Então ele está deslocando Nesse sentido Então presta atenção aqui Então essa tração Zé Ela é maior do que esse peso Aqui né Zé O peso decomposto de B Para o plano X É Então a tração Menos o peso de B É igual MB Vezes A aceleração Massa de B Vezes a aceleração Bom Eu vou somar aqui as duas Eu vou cortar aqui ó Menos T com mais T Dá zero O que sobrou do lado de casa Zé Sobrou o peso de A Menos o peso de B De X Tá aqui Eu tirei o fator comum Aqui que é o A Tá Então NA Vezes A Dividido por A Vai dar NA MB Vezes A Dividido por A Vai dar MB Então tá aí ó O que que é o peso de A Zé Bom O peso de A Veja só que A Está Na vertical Então é massa Vezes a aceleração de A E a aceleração de A Você sabe que é 10 metros Por segundo ao quadrado Então M Vezes 10 Tá Que é a aceleração Então M de A Igual a N Porque aqui ele diz que A e B Tem massas iguais Tá Então você vai ter aqui ó É M Vezes 10 Que é o peso de A Menos O peso de B Para o plano X Então ele tá Sem o ângulo Seno de 30 Então eu vou pegar aqui ó Menos O M Que eu não sei quanto que é Tá É MG Vezes 10 Vezes seno de 30 Que é meio Ah Que legal então Então o que que eu posso fazer aqui Zé Bom Eu posso fazer aqui algo bastante simples né Que é igual A M De A Que é M Mais M de B Que é M Vezes aceleração Então aqui eu posso pegar aqui ó Aqui eu tenho 10 vezes M Igual a 10M Tá Então ó 10 vezes meio Igual a 5 Vezes M 5M Então ficou aqui ó 10M Menos 5M Quanto que é 10M Menos 5M Então 10M Menos 5M Vai dar 5M 5M Tudo isso aqui ó Que é igual A M Mais M Que é igual a 2 Vezes A Tá Ah Então você vai ter aqui ó 2 vezes A 5 Então 5M É igual a 2M Vezes A Então eu corto 5M Com 2M M corta com M 5 dividido por 2 O valor de A Vai ser 2,5 metros Por segundo Ao quadrado Tá Então aí você tem as atividades aí Agora os outros exercícios também são Todos parecidos ó São bem tranquilos Uma diferença aqui Desse exercício Desse exercício Desse exercício aqui ó Ele tem Além do plano convencional Ele tem a força de atrito também Tá Que você vai ter que calcular lá O Mi vezes A normal Pra você calcular a força de atrito Então aí Vamos só fazer mais esse com força de atrito Você tem aqui um corpo de peso De 5N Então tá dando esse bloquinho aqui O peso dele É 5N Sobe com velocidade constante Então ele tá subindo Se ele tá subindo É porque essa força aqui Que tá puxando ele pra cima É maior do que o peso decomposto em X Somado a A força de atrito Que ele tá atritando com o Sol Sob a ação de uma força Que é essa aqui ó 4N Conforme a figura seguinte Ele te dá aqui um ângulo θ E ele te dá aqui Que o seno desse ângulo θ Vale 0,6 E o cosseno desse ângulo θ aqui ó Ele vale 0,8 Aí vai pedir pra você Aquele valor do Mi Essa letrazinha aqui né O Mi Na letra grega Que é o coeficiente do atrito dinâmico Por que que é atrito dinâmico? Porque o corpo está em movimento Tá? Então qual é o coeficiente de atrito dinâmico Entre o corpo e o plano? Tá? Quanto que ele vale? Então vamos colocar aqui ó Essa força é maior do que a força de atrito Que é maior do que o peso decomposto no plano X Esse peso decomposto no plano X Porque o peso era pra tá pra cá né Centro da Terra Ele nada mais é do que o P A Vezes o seno de θ Então foi o que ele colocou aqui ó Pra cima só tem uma força nesse sentido Essa força aqui ó É a força que a gente chama de força F Tá? Essa força Menos Olha só Forças opostas A força de atrito Menos o peso Vezes seno de θ Então olha só Essa força aqui ó Ela é igual Se eu passar Menos F Que é o mais P Pra lá Fica Mais F De At mais P Seno de θ Então vamos lá Como é que eu posso calcular então Essa força de atrito Força de atrito é Mi vezes a normal Bom A normal Ela funciona aqui Como a força do peso De A Decomposto no plano X Então o peso de A aqui Ele está com o ângulo Tá? Então vai ser o peso de A Vezes com o ângulo Cosseno θ Mais O peso Tá? Vezes O seno de θ Que é essa força aqui Decomposta Aí você faz com toda tranquilidade Ó A força vale 4 Newtons Que está aqui ó Que é igual A força de atrito Que é Mi Eu quero saber Vezes a normal Então a normal Z Vale quanto? A normal Ela vale O peso né 5 Newtons Vezes o cosseno do ângulo Cosseno do ângulo é 0,8 Mais O peso decomposto Nesse plano aqui ó No plano X Você vai ter então 5 vezes O seno Que é 0,6 Então fazendo essa continha aqui ó Eu vou ter aqui ó 4 Mi Né? 5 vezes 0,8 Vai dar 4 E aqui eu vou ter 5 vezes 0,6 Vai dar 3 Então 4 menos 3 Vai dar 1 Tá? E aqui ó 1 dividido por 4 Mi 4 Mi É igual a 1 Então 1 dividido por 4 Mi Vai ser igual a 0,25 Tá? Então tá aí Mi dividido por 4 0,25 Beleza Vamos Vamos parando por aqui Senão fica muito cansativo Deixa eu só perguntar um detalhe Ô Pérez Opa Tá morto? Vestiu o jogo da seleção ontem contra o Uruguai Pérez? Pior que eu não vi Quanto que foi? 2 a 0 Pro Brasil ou pro Uruguai? Brasil Aí sim Jogaram bem Mandaram bem A seleção tá jogando bem Até que a seleção tá bem O jogo O jogo foi É não, tá legal 4 jogos 4 vitórias O jogo foi às 8 horas Também Nosso grupo só tinha time fuleiro Pois é Os 3 primeiros jogos É mais tranquilo Agora já contra o Uruguai É um pouquinho mais Pesadinho O Uruguai já é aquele time Adversário um pouco mais tradicional Jogou lá no Uruguai Foi no Uruguai Vamos lá então Amanda Presente Ana Júlia Ana Laura O Zé A Ana tá mandando te avisar Que a internet dela caiu Daqui a pouco Eu vi que ela acabou de sair aqui Ana Laura Estefani Péres tá aí O Risse Presente Isso, isso O Gustavo Beleza O Igor Presente Ok A Isabelle Oliveira Isso A Isabelle Marconi E a Isabelle Oliveira Beleza As duas estão aí É Isadora Isadora sumiu aqui O O João Pedro Dasinger Ok O João Pedro Pereira João Pedro Pereira O João A Lívia Eu tô presente ainda Tá ok A Lívia também tô presente Marcela Presente Mariana Vitória Presente Beleza Murilo Presente Zé Ok Paula Presente Zé Ok Rafaela Presente Renato Presente Também Sara tá aí Também Presente Zé Tainá Presente Italita Beleza Tamires Ok Victor Presente Zé Ok Iris Ok E o nosso ilustre Finalizando aí Yuri Yuri Lopes Aí está o menino Beleza então pessoal Vamos terminar mais cedo Pra vocês ter um intervalo mais contundente Hoje até 10h30 Agora tá tranquilo Já tá terminando as matérias Então A gente vai terminando mais cedo Quando possível Tá Quem que levantou a mão aí Fala Marcelo Não, não é nada não Você queria saber que era isso Ah, você queria dar uma levantadinha na mão, né Marcelo Ah Você queria dar uma levantadinha na mão Aí você ficou curiosa pra saber Por que que esse negócio de levantar a mão Não sei o que É, exatamente É, ia dar uma levantadinha na mão Tá bom Tá bom então pessoal Amanhã eu volto com vocês Pra gente também ir caminhando pro fim aí da química